Vamos iniciar aí com a palavra de agradecimento, inclinemos nossas cabeças Bondoso Senhor, obrigado ó Pai por esta oportunidade que o Senhor nos dá De virmos a Tua casa, de estarmos reunidos juntos para aprender mais dos Teus ensinos ó Pai Ensinos estes que direcionam os nossos corações a estarmos cada vez mais atentos Aos mandamentos do Senhor, para que assim nós possamos viver uma vida Uma vida prolongada e com paz e com descanso, sabendo onde nós temos amparado e colocado a nossa confiança A nossa confiança não está em homens, não está em capacidades próprias Mas está ó Pai na Tua sabedoria, está no Senhor, em obedecer os Teus mandamentos Em ó Pai dar-te honra e dar-te glória e assim nós queremos pautar todas as nossas vidas Todo o nosso caminhar, o nosso levantar, o nosso assentar, o nosso deitar A nossa família, que toda a nossa vida seja pautada na Tua sabedoria Seja pautada em adorar ao Senhor, em dar-te honra e glória E assim ó Deus, nós iniciamos mais este dia, pelo qual nós agradecemos Este dia maravilhoso que o Senhor nos deu a vida, o fôlego de vida Nós desejamos adorá-lo e dar-te honra e glória No nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado É que agradecemos para a Tua honra e a Tua glória Amém Eu enviei as letras aí no grupo dos músicos, quem estiver Porque hoje não teremos a letra projetada aí na tela Então você pode puxar Aí se você tiver o seu aparelho Para que você acompanhe a letra das músicas que vamos cantar E o primeiro que nós cantaremos é com muito louvor Sabendo que Deus não rejeita Ora, oração Oração é alimento O justo não vai ficar sem resposta Deus tem a resposta para você hoje, você crê? Bem-vindo todos vocês a mais este culto de louvor e de adoração Vire aí para o seu irmão e diga Deus te abençoe Deus te abençoe, meu irmão Que seu dia seja ricamente abençoado Louvemos ao Senhor Deus te abençoe, meu irmão Faça neste primeiro livro sua oração Deus não rejeita a oração Oração é o alimento Nunca vi o justo sem resposta Ou ficar no sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende as suas mãos É a hora de vencer Então loupe Simplesmente loupe Tá chorando loupe Tá sombrando loupe Não importa loupe Seu louvor e rádio o céu Deus vai na frente abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena aos anjos Pra contigo lutar E ligar as portas Pra ninguém mais fechar E me trabalha Pra o que nem me confia Caminha contigo De noite ou de dia Pegar as suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louco 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 A gente precisa E se ele está entregar O que Deus está acabando Ele está trabalhando Ele está trabalhando Ele está trabalhando na sua vida Aleluia Com muito louco Com muito louco Com muito louco Com muito louco Simplesmente louco Simplesmente louco Simplesmente louco A chora não fofre É seu louco A chora não fofre A chora não fofre Seu louco A chora não fofre A chora não fofre Deus vai na frente E abre um caminho Quebramos correntes Tiramos os frios Porque não são anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra mim me confia Caminha contigo Diante de minha E a graça só Sua leste não chegou Tomece cantar Com muito louco 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 Aleluia! É com muito louvor Que nós começamos Aqueceu aí No banco As vozes Então vamos todos ficar de pé E repetir novamente Você louve ao Senhor Foi para isto que nós viemos Conseguiu projetar a letra? Não, né? Hoje, segundo o irmão Michael, não vai ter como projetar a letra Então, se você tem o celular Pegue a letra aí E cante juntamente conosco Adore ao Senhor Tem mais um microfone aqui Quem quiser nos ajudar Alícia Canta naquele microfone lá Pode pegar ele, cantora Isto, ok Nós fazemos um lindo coral Para louvar e adorar ao Senhor Nesta manhã Damos as boas-vindas a todos vocês aqui presentes Está transmitindo, irmão Robson? Não, né? Ah, então vocês podem ficar mais à vontade Não está transmitindo Então, ó Fiquem à vontade para louvar Porque as câmeras deixam a gente um pouco tímido, né? Ah, tem alguém me vendo do outro lado Agora não, ninguém está te vendo Vai ver depois Depois não tem problema, né? Então, cante Louve ao Senhor Ah, sim Então não vai ter a transmissão Mas vai ter a gravação Vai ficar gravado E depois eles postam aí no canal Para quem quiser acompanhar Depois te conto Vamos lá Com muito louvor É a sua oração inicial É seu agradecimento Agradeça a Deus Saiba que Ele não rejeita a sua oração Ele está com você Deus não rejeita a sua oração Coração no alimento Nunca vi um justo sem resposta Ou ficar em sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Aleluia Quando Ele estende a sua mão É a hora de vencer Então, louve Simplesmente louve Não precisa de louve Tá sofrendo louve Não importa louve Se eu não vou lá e mais no céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Rebrando as correntes Tirando os estritos Ordena aos anjos Pra contigo durar Ele abre as portas Pra ninguém mais deixar Ele trabalha Pra quem Ele confia Vira contigo De hoje no dia Ele dá suas mãos Sua oração chegou E começa a teorar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Mas de Ti precisa entender O que Deus está falando O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É por quem Ele fica em silêncio É por quem está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele tem as suas mãos É hora de vencer Glória a Deus Glória a Deus Então louve Glória a Deus Aleluia Simplesmente louve Glória a Deus A chorar do nome Precisa do nome Precisa do nome Precisa do nome A sofrer do nome Não importa o nome Não importa o nome Seu amor A sofrer do nome A sofrer do nome O que Deus está falando Ele trabalha Ele trabalha Para o que me confia Caminha contigo De noite a gente iria E nas suas mãos O coração chegou Começa a cantar Com muito louvor 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 Aleluia Obrigado Podês vos assentar Vamos cantar Mais um louvor aqui E logo após Nós vamos estar passando Para o pastor Júnior Damos as boas-vindas A todos vocês Aqui presente Para esta manhã Abençoada Ousado amor Galileu Conseguimos cantar este Conseguimos Vamos tentar Galileu Galileu Jesus Provérbios 3 Diz assim Filho meu Não te esqueças Dos meus ensinamentos E o teu coração Guarde os meus mandamentos Porque eles aumentarão Os teus dias E te acrescentarão Anos de vida E paz Quer ter paz Quer ter paz Quer ter bênçãos De Deus Em sua vida Então Guarda os mandamentos No coração Guarda os ensinos Da palavra de Deus E é para isto Que nós estamos reunidos Aqui nesta manhã Não é para se apresentar Não Isso é bom Não é para ver uns aos outros O que é muito bom O motivo principal É aprendermos Da palavra do Senhor Para que isto Possa Inundar a sua vida E o seu coração Da paz Que nós tanto buscamos E tanto almejamos Esta paz Está no Senhor Jesus Cristo Esta paz Está no Galileu Esta paz Está nas escrituras Está em Deus E nós estamos aqui Buscando de Deus Cada dia mais Galileu Deixou sua glória Foi por amor Foi por amor E o seu sangue Que amor Que grande amor Aquela vida Nova Nova Se negou Eu não mereço A sua graça E ao meu sudo Eu me reto Ao seu amor Eu me reto Ao seu amor Eu me reto Eu me reto Eu me reto Eu me reto Deus é Bado É a estrela da manhã Vadeiro de Deus Para que a vida Vem se Vem na paz Grande Eu chamar Santo de Israel Luz do mundo Jesus 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 Garden Jesus Deus 테is Jesus, Jesus Eu me reto, eu me reto ao Seu amor Eu me reto ao Seu amor Eu me reto ao Seu amor Eu me reto, eu me reto Deus é Manoas, Deus é Manoas Eu me reto ao Seu amor 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 Galilê, Jesus, Jesus, Galilê, Jesus, Jesus, Galilê. Galilê, Jesus, Jesus, Galilê, Jesus, Jesus, Aleluia. Aleluia, pastor Júnior. Logo em seguida nós faremos aí os pedidos de oração ao longo da reunião. Amém. Muito bom dia a todos. Amém. Obrigado, Mércio. Bom dia para você, viu? Muito bom dia a todos. Amém. Bom dia, né? A gente oferece um bom dia. É natural que as pessoas digam assim seja. Amém. Que a paz de Deus seja sobre todos vós. É, que Deus esteja presente em cada um dos seus passos. E a noite passada teve uma chuva tão forte aqui na região. E derrubou árvore. E destruiu aí redes de energia, de internet, de... Essa bênção que é a internet, né? Destruiu tudo. Aí a energia voltou, né? De madrugada. E a internet não. Pelo jeito. Se... Alguém quiser assistir a ceia à distância, não vai ter jeito também não, viu? Acho que hoje... E... Não é falta de fé, né? Não é falta de fé. É... É questão mesmo de logística, né? A coisa não ficou legal aqui para cima. Então é por isso. Irmão Michel vai deixar esse aviso aí na internet. Os irmãos acham que a gente tirou a internet, né? Não tiramos. É porque realmente fugiu do nosso controle, né? Por isso que ele não está conseguindo nem passar a letra. Houve alguns problemas nessa... Não na madrugada, né? Na noite anterior, né? Alguns pegaram... Viram essa chuva aí, né? Quem viu essa chuva? Não foi em toda a Goiânia, não. Aí, meu irmão... Foi forte. Derrubou árvores. E... Mas o importante é que nós estamos aqui, né? Eu queria que a juventude só... Sentasse aqui, se tiver mais jovens aí. Tem mais? Nelton Júnior. Deixa essa câmera, Nelton. Deixa essa câmera fixa aí. Até eu queria que... É difícil... Desliga essa TV aqui, ó. Desliga ela aqui. Porque, às vezes, eles ficam mais constrangidos do que quando se vê, hein? Então, desliga essa aqui, ó. Atrás de mim. Pode desligar. Eu não sei nem se vai dar. Eu preparei alguns vídeos para vocês. Não sei se vai dar para rodar. Se der, você me avisa, viu, irmão Michel? Mas, se não der, é porque era para ser assim, viu, gente? Tudo que acontece era para ser assim, tá? Preocupa, não. Se tiver mais jovens, quiser sentar aqui. É muita moça, hein? Que maravilha. Qual que é o nome dela? Roberta. Larissa. Cadê a Lívia? Lívia? Veio não, né? Larissa também. Roberta. Estão nos visitando. Ah, e tem o primo. É primo, né? Moisés. Obrigado, Moisés, pela sua presença. Esses três nomes que eu citei são jovens que nos visitam, né? Larissa já nos visitou. Roberta também. Já veio, não, né? Então, a Larissa não é a primeira vez. Roberta é a primeira. Moisés também não, né? Primeira vez não, né? Já veio, não é, Moisés? Então, muito bom. Por que que eu convidei vocês nesta manhã? Para falar sobre esta fase intrigante que é a juventude. E por que toda a igreja é presente? Porque os adultos e as crianças precisam saber. Vocês não são crianças mais. E vocês não são adultos ainda. Aí você vai dizer, puxa, eu não sou adulto. Sabe o que a OMS, Organização Mundial de Saúde, estipula como adolescência, como juventude? Quem sabe? Porque isso aí não é estipulado por mim e nem pelo governo brasileiro. É pela Organização Mundial de Saúde. Conforme dados, números que dizem, este ser humano precisa ainda ser considerado jovem. Este ser humano já não pode ser considerado jovem. Ele precisa ser considerado adulto. Este ser humano não é criança mais. Então, de onde eles tiram isso? Não é da cabeça. São de dados. São de comportamentos. São de ações e reações. Vamos entender que quando criança, quando criança nós agimos. Agimos. Quando nos tornamos pré-adolescentes, adolescentes, jovens, portanto fazemos parte da juventude. Nós começamos a reagir mais do que agir. Isso significa que nós entramos em uma fase muito influenciável. Quem sabe o que é uma pessoa influenciável? Não que todos sejam influenciáveis. Uns tanto quanto os outros. Uns mais, outros menos. Mas é natural. Quando criança, agimos. Fazemos. Arte demais até, né? Mas é ação. E quando, adolescentes, reagimos ao meio em que vivemos. Tornamos-nos mais reativos. Isso é bom ou ruim? Ruim? É muito relativo, mas é mais ruim do que bom. Ser reativo é mais ruim do que bom. Porque você esquece de agir. Você age apenas por reação. Reação, eu não considero ação. Mas eu considero algo que você fez porque alguém fez algo por ou para você. Mas vamos lá para a pergunta. Qual que é a idade que envolve esse período tão lindo e conturbado da vida que é a adolescência e a juventude? Dos 15 aos 40. 40 é a idade que a Júlia vai poder ter maturidade para constituir uma família. É a OMS que falou isso? Essa aí é a cabeça dele, viu gente? O que a OMS fala? Vamos lá, abrir para a igreja aí. 21. Você sabe o que aconteceu de alguns anos para cá? 4, 3 anos para cá? Você sabe o que aconteceu? A OMS pegou, reavaliou. Quando falou OMS, organização mundial, tá? Não estou falando nada de Brasil, estou falando de mundo. E, lógico que existem culturas que não são regras, são exceções. Culturas. Lugares que às vezes nós nem conhecemos, que às vezes não se enquadram na regra, mas na exceção. A regra é a que a OMS trouxe há poucos anos atrás. Que um ser humano deixa de ser criança aos 9 anos de idade. Porque aos 10, ele passa a ser pré-adolescente. Então, são três fases que eles instituem. A primeira coisa que nós precisamos conhecer é quem são vocês. Que bicho é esse que é adolescente? Juventude. Que trem é esse? Que idade frenética, cheia de mudanças hormonais, fisiológicas. O Lucas, de vez em quando, aparece lá. Tá doendo aqui, assim. Doendo assim, aí. Tá. Vamos para o médico, vamos ver o que é. Não, isso é dores do crescimento. Ah, pai, mas tá doendo aqui esse osso, esse osso. É porque estão crescendo, né, Lucas? Crescendo. Dores do crescimento. Gente, se para crescer dói, fisicamente, você imagina crescer na mentalidade. Dói também, tá? Quando doer, saiba de uma coisa. Está fortalecendo sua musculatura cerebral. Emocional. Espiritual. Gente, não tem coisa que faz crescer mais do que uma dor. Quando você ouve algo que vem de encontro com seus comportamentos na esfera espiritual. Te faz crescer. Às vezes, fazendo exercício. Eu disse para o instrutor. Eu falei, tá doendo, tá doendo, doendo muito. Ele falou, você veio aqui para... Você veio aqui para descansar ou para descansar ou para suar? Então, gente, não tem outra maneira. Não tem. Na década de 80, eu tinha a fita. Não sei se alguém ouvia na época isso. Isso era chamado de autoajuda. Hoje é chamado de autoconhecimento. Parece que mudou esse gênero literário, né? Não sei se de autoajuda para autoconhecimento. Mas na década de 80, eu era criança ainda. No final da década de 80, início da década de 90, eu tinha uma fita do então especialista em autoajuda, Lair Ribeiro, né? E hoje o tão conhecido doutor Lair Ribeiro fala muito da saúde, ajuda muitas pessoas a terem uma vida mais saudável. E também muito criticado por muitos, né? Então, quando alguma pessoa tenta entrar naquela esfera de ajuda humana, tanto física, espiritual, familiar, ele vai sofrer oposição. Não adianta. Ele vai ter os prós e os contras. Mas, enfim, não vou defender mérito ou deixar. Eu apenas estou lembrando aqui que, naquela época, eu tinha uma fitinha. Talvez vocês não saibam até o que é isso. Fita cassete. Que você, para ouvir novamente, ouvir novamente aquilo que você ouviu, pegava uma caneta que tinha que ser bique, até porque eram quase só elas que existiam. Porque ela era ranhurada, caneladinha, né? E você colocava, parece que aquela bique foi feita para aquilo. É uma invenção fantástica para ajudar a invenção da fita cassete. Então, você botava naquele buraquinho, girava, 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 girava. Voltou, vou ouvir de novo. Vou ouvir um minuto atrás. Um minuto. Eu já sabia mais ou menos o que era um minuto na roda ali. Voltou um minuto. Hoje, no YouTube, é estoquinhos, né? Legal, né? A tecnologia é boa? A tecnologia é ruim? Lógico. Ela é boa. Ela é ruim. Por isso que, assim, eu sempre associo. Tudo que é tecnológico faz parte da árvore, da ciência, do bem e do mal. Aquilo que Eva usufruiu desobedecendo o que Deus havia ordenado. Quem conhece Eva aí na Bíblia? Levanta a mão. Que bom. Eva, está lá no livro de Gênesis. Adão. São os nossos patriarcas. Porque o Paulo diz que Adão é o pai de toda a humanidade, tá? Adão é o seu tá, 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 tá. Oitocentos mil tá, 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 tá. Sabia? Fica satisfeito? Sabia que seu tá, 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 tá na Bíblia? Quem nem é satisfeito com isso? Ah, mas Adão pecou. Mas não tem jeito, gente. Não tem jeito de você desnascer da família que você nasceu. Não tem como desfazer isso. Então, às vezes eu vagueio conversando, mas eu preciso voltar na OMS, na Organização Mundial de Saúde. Até os 9 anos, uma criança. De 10 aos 14, pré-adolescente. 10 aos 14 é a fase da pré-adolescência. Dos 15, aí é algo que ficou meio confuso. Não é que eles instituíram, estabeleceram isso. Dos 15 aos 19, adolescência. 15 aos 19, adolescência. E 15, há 24 anos, pasmem vocês, 24 anos que vocês vão estar com o córtex pré-frontal, maduro, para tomar decisões sozinhos. É o que a OMS está dizendo. Quem quiser ser mais rápido, vai lá, desenvolve, leia, faça algo diferente. Mas é o que eles estabeleceram, por quê? Via de regra, estudos, dados, números, dos 15 aos 24 anos, é a fase da juventude. Tá bom? Então, até os 24. Tem gente que já está casado aí e é jovem. Não, é o que eu disse. A OMS, não, a OMS trouxe, há menos de 3, 4 anos, essa mudança a nível mundial. O Estatuto da Criança e Adolescente no Brasil nem mudou ainda. Nem aderiu isso ainda. Mas é algo que já está, já foi trazido na Semana Mundial da Adolescência. Enfim, vocês têm a semana, o dia da, a Semana Mundial da Adolescência. Se vocês quiserem estudar um pouco sobre isso aí, vocês vão ver ali os direitos que os adolescentes têm a nível mundial e deveres. Eu gosto dos deveres, né? Eu gosto de ver os deveres dos adolescentes. É muito bom. Eles têm o dever de obedecer. Aí, agora, eu estou trazendo para a Bíblia o que Paulo diz. Quem que sabe aí o que Paulo fala aos Efésios, capítulo 6, verso 1? Quem sabe? Jovem. Quem está com a Bíblia? Quem achar primeiro? Efésios 6, 1. Efésios 6, 1. Larissa, senta aqui do lado da Rebeca, por favor. Isso. Eu quero ver o rosto de todos e, às vezes, um se esconde. Eu vou ficar assim para ver o rosto de todos. Para ver a hora que você assusta, a hora que você fica triste e a hora que você fica feliz. Porque eu consigo ler através do olhar, tá bom? É brincadeira, tá? Não estou lendo ninguém. E aí? Aí tem um microfone aqui, quem quiser falar. Tá? Fica bem à vontade. Olha, por incrível que pareça, eu não me lembro, isso nunca aconteceu, né? De nós termos um culto sem transmissão. Aquele, não, não a terça, mas de domingo isso nunca aconteceu. É a primeira vez. Vocês têm que se sentir privilegiados. Tudo que é raro, vocês têm que se sentir privilegiados. É a primeira vez. Contudo, está sendo gravado e depois vai ser disponibilizado, tá bom? Então, fiquem à vontade. O que vocês quiserem perguntar, o que vocês quiserem falar. Nós estamos simplesmente trazendo aí um início para vocês se conhecerem. Nós, a igreja, conhecer quem são vocês, né? Quem é essa figura que vive esse período e quem e qual é esse período que nós vivemos e muitos de nós não entendemos nada. O porquê tivemos tantos altos e baixos e hoje conseguimos entender que é uma mudança radical, física, hormonal, emocional, fisiológica e que, portanto, os pais e os próprios adolescentes precisam se entender. Fala aí, Efésios 6, 1. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é o certo. E os pais, dever dos pais? Acho que é o próximo, né? Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los na disciplina e no ensinamento cristão. Tá, aí, vamos pegar só a primeira parte do verso. Só a primeira parte do verso. Roberta, leia a primeira parte do verso 4, Roberta. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Tá, primeira parte. Aí, legal, tá vendo? Dever dos pais não provocar a ira. Gente, vocês aprenderam aí? Não provocar a ira. Então, assim, os isoladores de versículos, de passagens bíblicas, amam isso. Porque, pá, nossa, aprendi lá na escola, um professor de história, leu pra mim Efésios 6, 4. E se eu não tenho nenhum conhecimento bíblico, eu vou chegar em casa e falar, olha, tá aqui, mãe, pai. Não vem me pedir coisa que vai me contrariar. Paulo que tá falando. Mas aí, continua aí, Roberta. Mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Doutrina e admoestação do Senhor. Parece que Paulo fala duas coisas antagônicas. Não cause a ira, mas crie na disciplina, doutrina, ensino, né? Do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo diz que os jovens têm que fazer o quê? Obedecer. Então, tudo que os pais disserem, os jovens têm? E os pais vão fazer isso pra irar os seus filhos? Porque ele ama. Porque ela ama. Se você tem um pai, se você tem uma mãe que te ama, e diz algo que você precisa fazer, e você deixa de fazer, e você desobedece, e você se ira, você não está incluída nessa passagem. Você se irou com uma ordem que o seu pai e sua mãe te deu, que é por amor. Então, vamos entender isso. Ah, meu pai está me irando, minha mãe está me irando, que ele está me pedindo pra levar o lixo pra fora, está me pedindo pra arrumar o quarto, está me pedindo pra lavar as vasilhas, está me pedindo pra ler a Bíblia, está me pedindo pra orar, está me convidando pra ir pra igreja. Isso aí tem que causar ira? Tem, gente? Tem? Fala aí. Não! Fala aí. Faz assim. Faz assim, bem grande. Não! Faz aí, Moisés. Pronto, é só pra descontrair, mexer um pouco. Então, entendam, viu? 24 anos, 15 aos 24 anos, considerado pela OMS a fase juventude. Ah, não, mas eu quero que seja até os 18, até os 19, enfim, só estou citando aquilo que o mundo vê dentro desta fase, né? Então, primeira coisa, dentro do assunto da juventude, que eu queria trazer aqui pra vocês é, qual... É uma coisa bem legal, porque vocês amam isso, né? Qual é a... Quando é que um namoro deve acontecer dentro da fase da juventude? Ai, que pergunta! Você viu porque que eu fui na OMS? Porque eu fui gente grande pra dizer quem é, quem são e quando isso acontece. Quando é que um namoro, um relacionamento deve acontecer dentro dessa fase frenética, que é a juventude? Tá, vocês estão aí pensando, refletindo, discutindo, conversando e trocando ideia. Primeiro, vamos pensar assim, qual é a finalidade... A finalidade ou o fim de um namoro? Fala no microfone. Casamento. Quem concorda? Que bom, que bom, a finalidade é casamento. Isso é somente social ou isso também é espiritual? A Bíblia nos mostra isso, né? É isso? E qual que é a finalidade do casamento? Formaram aliança? União? Tem mais microfone? Formaram uma aliança? O que mais? E a Bíblia diz, se tornar um corpo só. Constituir então uma? Família. Família. O fim ou a finalidade do namoro? Casamento. A finalidade do casamento? Constituição familiar. E qual que é a finalidade de uma família? Mesmo que isso não venha a acontecer. Qual que é a finalidade? Quando um homem se casa com a mulher, ele constituiu, não constituiu? O que? Uma? Não é ou não? Não é família? Só preciso entender se vocês... É uma família, não é? Beleza. Namoro. Casamento. Casamento. Família. Qual que é a finalidade da família? Pode falar, gente. Não tenha medo. Não tem ninguém vendo vocês. Tem ninguém aqui. Só está vocês. Foram todo mundo embora. Não olham para trás. Qual que é a finalidade da família? Qual que é o fim? Qual que é o objetivo da família? Pode falar. Fala aí. Sem microfone então. Acho que o microfone está intimidando. Vai lá. Tem filhos. Vai lá. Hã? Tem filhos que assumem a família? Sim. União, amor. A união familiar entre um homem e mulher. Porque nós estamos falando aqui, gente. Primeiro nós temos que entender o que é homem também e o que é mulher. No final do século passado, do meio para o final do século passado, um antropologista chamado David Gilmour, antropologista, estuda o ser humano, antropólogo. Estuda o ser humano desde as suas raízes. Desde quando ele não tinha sabonete para tomar banho, não tinha escova de dente para escovar dente, que ele não tinha casa para morar, era caverna. Então ele vem estudando comportamentos para entender não só a juventude, mas quem que é esse ser que até lá em muito antes de Cristo, num templo, estava cunhado, creio que numa pedra, no templo de Delfos estava escrito assim, conheça-te. Conheça-te a ti mesmo. E, creio que isso foi acrescentado para dar sentido melhor a essa frase. Conheça-te a ti mesmo e, então, conhecerás o universo. Isso é verdade? Se você conseguir conhecer a você mesmo, você irá conhecer o universo. Olha o quanto é importante. Mas eu estava falando do doutor Lair Ribeiro, que na década de 80, e falando da fitinha que eu tinha, o nome dessa fita era O Sucesso Não Ocorre Por Acaso. Era o tema de uma palestra de Lair Ribeiro. Quantos ouviu essa palestra dele lá na década de 90? Quem mais? Uma? Uma? Você já ouviu a palestra dele? O Sucesso Não Ocorre Por Acaso? Da década de 80. Ouviu também? Aí eu tinha essa fitinha, ouvia, 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 virava, ouvia, virava, ouvia, virava. Só o título. O sucesso não ocorre por acaso. Se eu ver um passarinho no alto de um coqueiro, comendo aquelas frutinhas, é por que que ele está lá? Por que que ele está lá? Pode falar, gente, é lógico. Por que que o passarinho está lá no alto do coqueiro, agora é igreja? Está lá no alto do coqueiro, comendo aquelas frutinhas do coqueiro? Porque ele voou. Ele teve que treinar, voar. Quando ele nasceu, ele não voava. Tá, agora a pergunta vai ser mais difícil. Se eu passar e ver um jabuti, lá no alto do coqueiro, comendo aquelas frutinhas, qual que é a pergunta que eu vou fazer? Quem colocou ele lá? Foi por acaso? De repente, o jabuti subiu o coqueiro, e foi comer frutinha. Legal. É isso? Quando você vê alguém, vivendo, a vida, que é o seu sonho, quando você vê alguém realizando algo, que é o seu propósito de vida, ele chegou lá por acaso? Não. O que que você vai ter que estudar? Qual a trajetória que ele galgou até chegar lá? O pássaro está lá em cima? O pássaro está lá em cima? Ele aprendeu a voar? Mérito dele. O jabuti está lá em cima? Quem foi que botou esse bicho lá? Sucesso? Não ocorre por acaso. E você sabe o que uma mente miserável pensa quando vê um jabuti lá em cima? Que sorte! A mente miserável. Que sorte! Eu queria tanto também ter essa sorte. A pergunta ou melhor, a mente miserável não faz pergunta. Ele inveja, cobiça e a palavra de Deus diz assim, sabe por que nós não temos nada às vezes? Sabe por que que muitas vezes não temos? Sabe por que que muitas vezes não recebemos? Porque não pedimos. Isso que você quer para a sua vida, você já pediu para Deus? O que você quer para o seu futuro? Você já pediu? Tiago 4. Está na Bíblia. Por que que não temos? Por que não pedimos? E por que que não recebemos? Porque quando pedimos, pedimos mal para usufruir nos nossos prazeres e deleites. Sucesso não ocorre por acaso. Então uma coisa que eu preciso deixar cravado aqui para a juventude. talvez conforme eu disse para vocês, eu ouvia o sucesso não ocorre por acaso doutor Lair Ribeiro na década de 90. Eu li o livro Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas por várias vezes também na década de 90 de Dale Carnegie. Aí você fala assim, como é que você por que você ainda aturou, tolerou viver onde você viveu? Aí sabe o que eu respondo para você? Porque eu tenho a vida que eu mereço, que eu tolero. Por isso que eu não tenho dúvida quando eu falo essa expressão. Eu tinha conhecimento, conhecimento, eu tinha entendimento do certo e do errado. Na verdade, Deus seria justo se ele não apresentasse o conhecimento do certo e o errado desde a criança na mais tenra idade. Porque ele iria dizer, eu não, não me apresentaram o certo e o errado. Não, 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 não. Princípios, valores, certo, errado, bem, mal, está tudo contido nesta, neste livro que antigamente era de capa preta. Que talvez você conheça ele muito bem por fora. Acha bonito? Admira quem conhece? Mas não tem, às vezes, nenhum conhecimento daquilo que tem internamente. Depois disso tudo, visto que a finalidade do namoro é o casamento. Finalidade do casamento, constituição familiar. Finalidade da família, gerar filhos. É a OMS que fala isso? A OMS pode até afirmar isso, mas baseado em quê? Baseado na Bíblia. Onde está escrito isso? Abre aí, Gênesis. Onde, gente? A igreja sabe? Ajuda os jovens. A igreja são os universitários, tá? Vamos ver se os universitários ajudam vocês, ou vocês ajudam os universitários. Onde está escrito? Isso que eu acabei de dizer, que constituição familiar é para povoar a terra, gerar filhos. Gênesis 2.4? Lê aí, gente. É 2.27, não? 2.27 ou 1.27? Vê aí. 1.27? 1.27. 1.27. 1.27. Aí, quando for ler a Bíblia, é bom usar o microfone. Você vai ler aí, Robinho? Lê aí. Assim Deus criou os seres humanos. Ó, lê devagar. Assim Deus criou quem? Os seres humanos. Hum. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo, tenham muitos e muitos filhos. Hum. Espalhem-se por toda a terra e a dominem. Olha. Tudo que eu estou dizendo aqui, eu tenho base bíblica. O que não existe base bíblica, a juventude não é instituída na Bíblia. Idade de juventude. A juventude foi instituída pela OMS. E cada país tem ali os seus conselhos e faz aquilo que acha melhor fazer conforme a cultura do país. Mas a Bíblia está dizendo algumas Bíblias, no caso a tradução, qual que é a NTLH? NTLH fala homem e mulher. Algo mais atual. As Bíblias, acho que NVI, NVT, João Peireiro de Almeida usa macho e fêmea. Porque assim, ó. A gente tem que entender assim, o que é homem e o que é mulher? No seu conceito. Sem microfone. O que é homem? O que é um homem? Qual que é a figura de um homem para vocês, meninas? Meninos, o que é um homem? É uma figura viril masculinizada. Vamos resumir? Uma figura viril masculinizada. O que é uma mulher? É uma mulher, é uma figura feminilizada. Mulher, fêmea. homem, macho. Hoje, existem homens feminilizados, mulheres masculinizadas. Mas quando eu falo de homem, conforme a Bíblia, eu estou falando do homem masculinizado e da mulher feminilizada. É esse ponto que nós precisamos entender. O homem masculino e a mulher feminina. Mulher feminina. O que é uma mulher feminina? O que é uma mulher feminina? Eu deixo um pouquinho vocês pensarem. Para quê? Para forçar essa cadeia de neurônios. É milhões ou bi? Eu estou por fora. Mas que sejam milhões de neurônios e que precisa pensar. Quando for fazer conta, não usa sempre a calculadora. Quando for fazer um texto de uma redação, não usa a inteligência artificial. Quando for escrever para o rapaz, não usa a inteligência artificial. Não usa o site pensador. Quando for escrever para a moça, não usa a inteligência artificial. traga as suas palavras. Porque as suas palavras representam a sua personalidade. Uma das coisas que nunca estão falando assim, inteligência artificial vai destruir os empregos. Vocês têm ouvido isso aí? Destruir os empregos. Principalmente naquilo que precisa de uma leitura. Por exemplo, a medicina. Tantos livros, 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 livros e seminários. Então, você pergunta a inteligência artificial, isso talvez aconteça algum dia. Eu estou com um problema assim, assim, assim. O que você prescreve para mim tomar? Possivelmente, daqui a uns dias a inteligência artificial vai dizer. E às vezes, até mais seguro do que o próprio ser humano. Mas o que a inteligência artificial nunca vai destruir? Personalidade humana. O personalismo humano. que é você. Então, nós precisamos treinar, exercitar estes neurônios que nós temos aí dentro do nosso cérebro. Qual que é a pergunta que eu fiz para vocês? O que é uma mulher feminina? Uma mulher que se permite ser cuidada, uma mulher que assume a sua sensibilidade. Aí está. Aí a gente vai voltar lá para trás e tem uma mulher chamada, talvez eu vou falar um nome aqui, deixa para lá. Mas o nome dela é Simone de Beauvoir. Creio que francesa. Ela veio cunhar uma frase que muitas meninas na fase influenciável pegam aquilo e entendem que é aquilo ali, às vezes a falta do conhecimento, às vezes a falta da maturidade da fase adulta, faz com que acredite-se em tudo que houve. Mas ela diz assim, mulher não nasce mulher, mulher torna-se mulher. Quem é essa mulher hoje? Uma grande, um grande nome para o movimento feminista. Só que a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Deus criou macho e fêmea e de certa forma ordenou que se unisse em matrimônio e mais na frente ele diz assim, deixa, vamos repetir comigo, deixa o homem, repete comigo gente, deixa o homem, seu pai e sua mãe e isso é para desprezar o pai e a mãe, Moisés? Ah, mãe, sai fora, casei, pai, sai fora, a Bíblia que mandou. Não. É para fazer isso aqui, a Moisés. Você está lá de mão dada com o papai e com a mamãe. Está lá morando lá, usufruindo daquilo que o papai leva para casa, usufruindo dos ensinos, aproveita gente, o dia que você sair de casa, casados, ou seja lá para o que for para estudar, você vai dizer assim, puxa, precisava tanto de alguém para me dar um conselho nessa decisão. Aproveita, pega, tem um camarada aí que fala assim, pega o código, os jovens estão precisando pegar o código que os pais têm trazido em casa. Está pegando um monte de código lá fora, mas não pega os códigos de casa. Está lá, arrumei uma menina bonita, tem maturidade, vou casar. A Bíblia fala, deixa o pai e sua mãe e ona-se e a sua mulher. Aí eu vou fazer assim, mãe, pai, está vendo que é difícil, mãe, pai, constitui uma família, mas mãe, continuo te honrando, precisando, preciso falar contigo, pai, estamos juntos aí, final de semana eu venho comer, todo fim de semana aí, tá? não é desprezar o pai e a mãe, é mudar de fase. Não comparando a vida a um jogo de um Playstation, mas é mudança de fase. Como que você, adolescente, jovem, vai mudar de fase? Sendo o quê? A pergunta que eu havia feito da... da questão da mulher, né? Mas eu tinha feito uma pergunta antes para vocês, às vezes eu faço a pergunta e às vezes vocês não precisam me responder, mas isso é só para pensar. Ah, o namoro dentro da adolescência deve acontecer quando? Mas, deixa eu falar algo aqui para vocês. Visto já que namoro gera casamento, casamento gera família, família gera filhos. Eu preciso de três coisas básicas para entrar no matrimônio. Eu preciso de maturidade. Em primeiro lugar, espiritual. Maturidade espiritual. maturidade emocional. Por quê? Duas cabeças, duas personalidades diferentes, dois temperamentos diferentes, dois perfis de personalidade, de comportamento diferentes, dois elementos diferentes, pega isso, pega o código, elementos, terra, fogo, ar, água, pode ser iguais, mas vamos falar que sejam diferentes. Dois, porque eu não analiso mais muito isso, signos diferentes. Duas famílias diferentes, duas culturas diferentes, eu preciso ter maturidade emocional para entrar nisso? Preciso. Preciso ter maturidade espiritual para entrar nisso? Preciso ter maturidade financeira. Gente, eu não estou falando de riqueza, não estou falando de posses, de bens. o que é maturidade financeira? Não sei se ensina isso nas escolas hoje, mas é o ensino, como é que é o nome da matéria? Educação financeira, tem? Educação financeira? Tem? Alguém faz a educação? Tem, Angelina? Na fase, na menor... Aí depois acaba, depois não tem mais. Novo ensino médio vai ter educação financeira? Eu sempre me pergunto assim, por que o MEC não institui educação financeira nas escolas? Sendo que, sem esse princípio, ninguém deveria se casar. Eu falo princípio, eu não falo ter riquezas. Mas entender que a partir daquele momento, não é o papai e a mamãe mais que vai colocar ali o alimento, o feijão, o arroz, a carne. Não é a mamãe mais que vai pegar a toalha no chão. Não é a mamãe mais que vai limpar o banheiro, lavar as louças. É a família que você acabara de constituir. A maturidade financeira, a maturidade espiritual e a maturidade emocional é imprescindível. E quando é, de acordo com a OMS, isso que eu acho muito, de acordo com a OMS, se a maturidade faz adulto, é com 24 anos. Eu gosto disso, eu concordo com isso, eu fico assustado. Por que que subiu? Sabe por que que subiu? Eu vou ler aqui. Dois textos. E eu quero que vocês ouçam e analisem bem. Primeiro texto, diz assim, em mais um triste dia do índio, Galdino saiu à noite com outros indígenas para uma confraternização na FUNAI, um índio legítimo. Ao voltar, perdeu-se nas ruas de Brasília. Só que esse perdeu-se nas ruas de Brasília, já foi, esse texto aqui, ele está desatualizado, visto que ele não se perdeu. Ele chegou no abrigo, o qual ele estava, junto com os outros índios, chegou muito tarde, e a dona do abrigo não o deixou entrar. Então, ele sentou-se em um banco de parada de ônibus e adormeceu. Quem conhece essa história? Conhece? Quem viveu? O senhor lembra, né? O índio da tribo Pataxó, o índio Galdino, que havia ido a um seminário em Brasília discutir problemas da FUNAI, dos índios da sua aldeia. Então, às cinco horas da manhã, ele estava deitado em um banco de um ponto de ônibus, Galdino acordou ardendo em uma grande labareda de fogo. Um grupo insuspeito, ou seja, nada suspeito, né? Acima de qualquer suspeita. De cinco jovens de classe média alta, entre eles um menor de idade, que o Conselho da Criança e da Juventude, Conselho não, qual que é o órgão? Hã? Estatuto. O Estatuto da Criança e da Juventude, do Adolescente, diz que é 16, né? Então, o menor de idade estava lá. 15 anos, talvez, 16 anos, talvez, entre os cinco. Um grupo de cinco jovens de classe média alta, entre eles um menor de idade, parou o veículo, um bom veículo, provavelmente de algum dos pais, na Avenida W2 Sul, em Brasília, enquanto um se manteve ao volante, os outros quatro dirigiram-se até o local onde se encontrava a vítima. Logo após jogar combustível, atearam fogo no corpo do índio. Foram flagrados por outros que estariam passando atrás, ocupantes de veículos que passavam no local, e prestaram socorro à vítima. Os criminosos foram presos e conduzidos à primeira delegacia de polícia do DF, onde confessaram o ato monstruoso. Aí, vem a estupefação. A palavra tem que ser essa. Eles ficaram estupefatos. Os jovens queriam apenas se divertir. e pensavam tratar-se de um mendigo, não de um índio, o homem a quem incendiaram. Galdino, levado ainda consciente para o Hospital Regional da Asa Norte, com 95% do corpo com queimaduras de terceiro grau, faleceu às duas horas da madrugada de hoje. 1997. Vocês não eram nascidos, né? Mas, com certeza, os livros de história, por ser um índio, talvez, eles ficaram estupefatos pelos jovens ter pensado que era um mendigo, mas, se fosse mesmo, talvez, a mídia não teria feito o que fez, por ser um índio e que, portanto, a mídia repercutiu de forma nacional e internacional. Isso tem quantos anos? 10, 20, quase 30, né? 27 anos. Eu vou ler outro. Você vai perguntar, por que você está lendo isso? Porque eu quero mostrar para vocês por que que, às vezes, a OMS tem que subir a idade daqueles que são considerados jovens ainda. Não que eles não possam responder pelos seus atos, respondem, mas que, humanamente, devem ser considerados jovens. A empregada doméstica Sirlei Dias de Carvalho, de 32 anos, teve a bolsa roubada e foi espancada por cinco jovens moradores de condomínios da classe média da Barra da Tijuca na madrugada de sábado. Presos por policiais, estudantes de administração, técnico de informática, estudante de gastronomia, confessaram o crime e levados a Polinter. Como justificativa para o que fizeram, alegaram ter confundido a vítima com uma prostituta. cinco jovens em um dos casos, cinco jovens em outro caso, muito semelhante. Ambos, a justificativa foi, pensei que era alguém desconsiderado pela sociedade. pensei que era um ser humano desprezível para a sociedade. Quem que está realmente considerando estas pessoas um mendigo, uma prostituta desprezível? os próprios adolescentes. Adolescentes revoltados porque não tem uma família? Adolescentes revoltados porque não tem arroz, feijão em casa? Adolescentes revoltados porque não conseguem estudar? Adolescentes revoltados porque não tiveram condição de ter uma casa, um lar, um carro? É? Mas que tipo de adolescente? agora nós vamos desmembrar a gangue porque o que que chama isso aqui? Efeito gangue efeito manada a ciência dá o nome de conformismo ou conformidade social eu não sei é possível? é possível rodar irmão Michel? Ah, e tem que ligar a TV liga a TV por favor então diante desses dois relatos agora pode ligar diante desses dois relatos sabendo que o agente causador desses dois casos que levaram essas duas pessoas a óbito foi um efeito por que que você fala isso pastor? porque aí eu fui estudar a biografia de cada um deles a vida antes e depois do crime o que que os pais disseram nos depoimentos? não foi meu filho ele não é isso aí não se eu desmembro a gangue cada personagem desse alguns frequentavam igreja respeitavam e obedeciam seus pais individualmente estou falando de forma individual era mais um ser humano que trazia bem fazia o bem para a sociedade nas escolas nas escolas nos esportes no lazer era mais um jovem na sociedade que passaria despercebido se tivesse tomado consciência disso que eu estou falando para vocês nesta manhã cuidado com o efeito gangue cuidado com o efeito da coletividade cuidado com o conformismo social cuidado com o efeito manada vocês não precisam responder mas talvez ninguém tenha feito nada até hoje espero que nunca venha fazer mas pensa em algo que você fez quando estava em grupo que quando você deixou o grupo você se arrependeu por pensar eu nunca teria feito isso se eu estivesse só isso é necessário refletir o que que você faz em grupo de 3, 4, 5 amigas o que que você faz em grupo 3, 4, 5 amigos que você jamais faria que é o que os pais destes jovens que não faltava nada em casa que não tinha porque eles destruírem a vida de alguém porque que eles fizeram porque que esses 5 jovens passaram ali naquele lugar onde estava aquele índio voltaram em um posto de combustível comprou 2 litros de álcool saiu procurando fósforo se tivesse um ali dentro com a consciência que nós estamos trazendo a vocês hoje para dizer assim não vamos fazer isso ah mas é um mendigo não vamos fazer isso estou fora deixa eu descer eu fico aqui não façam isso observe o que isso pode causar ele pode ser um pai de família ele pode ser um parente seu que você nem sabe o que é isso trazer consciência a um momento em que todos estão cegados pelo efeito coletivo da conformidade social vamos rodar aí irmão solomon ele fez esse experimento vocês vão ver aí o autor vai falar acredito que se ficar alguma dúvida a gente complementa é um mesmo né irmão o que a ciência pode revelar sobre a susceptibilidade da mente humana desde a década de 50 cientistas conduzem experiências sobre a conformidade ao grupo e como líderes como o menso manipulam seus seguidores o psicólogo doutor solomon ash foi um dos primeiros a estudar o poder da conformidade ash queria saber se havia alguma coisa estranha ou especial em pessoas que seguiam líderes malucos ou se pessoas comuns como eu e você poderiam ser levadas a isso sob certas circunstâncias o experimento de ash sobre conformidade é famoso entre os psicólogos sociais como o doutor benjamin zablock boa tarde ele não precisa de tecnologias caras o sujeito a ser testado é simplesmente colocado numa sala com um grupo de atores que fingem que também estão sendo testados é mostrado um par de fichas a primeira tem uma linha desenhada a segunda tem várias linhas de diferentes comprimentos os indivíduos tem que escolher uma linha igual a da primeira ficha todos os atores que fingem estar sob o teste dão a resposta errada B após todos darem a mesma resposta errada B pede-se o mesmo B para a pessoa que está sendo realmente testada o experimento foi projetado para testar se o sujeito vai agir contra o grupo e responder corretamente ou de acordo com o grupo dando uma resposta que ele sabe ser errada é inicialmente muitos deram a resposta certa mas não imediatamente a maioria das pessoas hesita elas exibem externamente o conflito interno entre o desejo de fazer parte do grupo e a vontade de dizer o que estão realmente vendo o experimento continua e muitos participantes acompanham o grupo sabendo que estão dando a resposta errada o desejo de ser aceito supera o desejo de fazer o que é certo ela descobriu-se que 75% das pessoas testadas negam aquilo que estão vendo e entram em conformidade com o que as outras pessoas disseram e não porque havia motivos legítimos para a incerteza mas sim porque elas foram levadas pela força da conformidade com a opinião unânime do grupo os cientistas atribuem esse comportamento a um fenômeno conhecido como pensamento de grupo líderes de seitas como Charles Manson cuja força vem da criação de um pensamento de grupo unificado são rápidos em explorar as necessidades e desejos básicos de fazer parte de um grupo para manipular os outros o que a ciência pode ver e aí entenderam crianças às vezes se eu colocar aqui um grupo de crianças perguntar assim qual que é a sua cor preferida primeiro vai dizer assim vermelho segundo vai dizer vermelho terceiro vermelho quarto vermelho porque ele não quer se sentir diferente do grupo mas o que eu disse no início aqui do nosso trabalho com a juventude vocês não são mais o que vocês não são mais crianças e vocês não são ainda muitos tem comportamento de adulto eu estou falando observem bem eu não estou diminuindo a maturidade de vocês por causa de uma ordem da OMS eu sei que muitos de vocês aqui já atuam com comportamento de maturidade espiritual maturidade financeira maturidade emocional estou falando de números daquilo que é instituído mas você pode ser a exceção desses números que a OMS institui ah vou esperar até os meus 24 anos já que a OMS diz isso já que o meu país diz isso vou esperar até os 21 vou esperar até os 24 você pode demonstrar essa maturidade em comportamentos palavras ações com a idade que você tem hoje basta tomar consciência da primeira coisa que você não é criança mais e que portanto você não deve ser levado ser levada pelo efeito humanada pela conformidade social observe que aquele rapaz foi vencido no início todos responderam e ele falou eles devem todos ter errado vou responder o certo mas 75% dos casos dos testes das avaliações que foram feitas por esse psicólogo chegou-se a conclusão que eles eram vencidos com o passar das perguntas o que significa isso? o ambiente em que você vive 75% dos casos venceu a maturidade que aquela pessoa deveria demonstrar em ser exclusiva na sua personalidade 75% dos casos o ambiente venceu aí você vai dizer assim ah eu não preciso saber com quem eu ando diz o ditado diga com quem tu andas que eu tirei quem tu és eu não preciso saber com quem eu ando sim é científico precisa você precisa saber quais são as ações as decisões as palavras qual que é o comportamento em pensamento palavras e ações daquela pessoa com quem você convive mas ela não me venceu mas com o passar do tempo 75% dos casos o ambiente vai vencer a sua personalidade aquilo que você tem de valor meninos rapazes jovens eu falei do antropologista David Gilbert ele estudando os seres humanos eles chegaram a conclusão estudos dados números e fatos comportamental nada de espiritual que ele definiu que o homem deve conter em si ele chamou a definição dos três P's P de pato os três P's quais são esses três P's que o homem másculo deve ter em si como desejo como ambição até ambição não é ruim nesse caso na verdade ambição não é ruim em hora nenhuma ganância sim a bíblia fala para não ambicionar coisas vans aí é tolice a bíblia não fala não ambicione coisa alguma a primeira coisa que a moça deve ambicionar é um casamento que não seja disfuncional a primeira coisa que o rapaz deve ambicionar na sua vida é um casamento que não seja disfuncional olhar para uma referência não é comparação comparação destrói olhar para uma referência e pensar assim eu preciso eu quero meu estado atual é esse eu quero chegar lá o que você vai fazer? perguntar como você chegou até aí os três P's que David Gilmer concluiu definiu que todo homem aí já não é generalizado homem e mulher mas o homem deve ter é desejo de ser protetor é o primeiro ele deve ter ânsia ele deve ambicionar ser protetor por que ele deve porque ele estudou a humanidade a nível mundial e viu nos homens másculos esta ambição a conclusão do projeto eles ambicionam a proteção de quem? da sua prole pelo menos da sua prole pelo menos da sua esposa pelo menos dos seus filhos pelo menos daqueles que com quem ele convive proteger procriar nós já lemos isso na bíblia se não há um desejo no homem de procriar ele está indo contra a palavra de Deus porque é o que a palavra de Deus diz e prover isso é o que? é espiritual é científico e comportamental o que ele está trazendo ali? algo que é um padrão nas características de um homem masculino viril desejo agora isso gente não pode ofender isso precisa ser bem claro não pode ofender existem casais que não podem não conseguem ter filhos mas nós não estamos falando de conseguir nós estamos falando de desejar ter aquilo enraizado na sua natureza de homem procriar proteger prover outra coisa que não pode ofender não pode mas se no início de uma relação o homem moça com quem você se relaciona falta um desses três pês e você percebe isso ele está sendo a exceção do padrão humano a nível mundial tá bom? toda regra tem exceção mas se falta um desses três pês você vai ali no pit dog você assenta na mesa pede seu hambúrguer saudável saudável hambúrguer fala gente não pede aquela coca-cola gelada saudável saudável a primeira coisa que aquele homem tem que fazer pra te proteger é falar assim faz isso não como isso não brincadeira tá gente mas eu quero falar mesmo é do prover nesse caso vamos embora pede a conta aí você está lá né levanta bota a bolsinha vai caminhando pro carro aí ele diz assim o seu ficou 39 e 45 aí você liga pro pai né pai faltou um p aqui faltou um p pai é o quarto p né é o pai quando os três p não resolver gente é só o quarto p é o pai pai ó faltou aqui eu não estou falando de um grupo de jovens que sai como amigos tá bom rapazes não são obrigados a pagar nada pras moças não vocês estão entendendo isso gente estou falando como uma relação relacionamento já firmado com a finalidade de ir pro casamento com a finalidade de formar uma família com a finalidade agora um grupo de jovens sai vocês vão pendurar em cima dos rapazes não por quê porque assim como vocês eles estão passando pela fase da juventude que é a fase onde eu preciso me preparar creio que foi Abraão Lincoln que disse assim se me desse oito horas pra cortar uma árvore eu passaria seis horas amolando o machado e gastaria duas horas pra cortar se fosse uma pessoa sem consciência do que é se preparar para alcançar a sua visão o seu objetivo ali na frente ele gastaria oito horas tentando cortar a árvore com o machado cego por isso que precisa ficar tudo muito bem claro qual que é a fase da juventude fase de preparação de amolar o machado né se formos fazer uma referência pra quê pra quando chegar naquela fase onde há maturidade espiritual emocional e financeira ah mas as escolas não dão aula de educação financeira pede ajuda a historinha de que as escolas não dão aula de educação financeira não serve mais pra justificar erros grotescos financeiros que casais cometem hoje no início do casamento e mesmo antes de se casar não se preparando pra o que vai vir ali porque quando começa um casamento possivelmente pode vir um filho de imediato eu preciso de maturidade emocional financeira espiritual pra orar por aquele filho filho adoeceu madrugadas chorando o que que é é um problema de ouvido não tenho condição de ir pro médico eu vou pras filas e o que que eu vou fazer maturidade espiritual leva você e o seu esposo pra o lado daquele berço que se colocarem de joelho e orar e ter certeza convicção que quando você não puder fazer nada Deus vai fazer se você entra num casamento sem essa maturidade saiba que os frutos são amargos se você entra num casamento sem a maturidade que o homem deve ter em si nas suas raízes o desejo de proteger prover e procriar se você rapaz entra no casamento sem a consciência de que mulher o que que o apóstolo Pedro fala e muitas mulheres se revoltam às vezes com aquela escritura de 1 Pedro capítulo 3 o que que o apóstolo Pedro quem sabe abre aí 1 Pedro 3 verso 7 acharam você nem sabia que tinha isso na Bíblia né 1 Pedro quem sabia vocês não querem levantar a mão vocês estão chateados com alguma coisa que eu falei aqui tá doendo tá doendo gente tá doendo sim ou não tá não nem um pouquinho não tá doendo nada tudo isso aí eu tiro de letra fala o que que tá escrito do mesmo modo vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida de forma que não sejam interrompidas as suas orações o que que Pedro tá falando aí pros maridos ó essa mulher fraca da cabeça da mente da emoção é isso que ele tá falando algumas bíblias falam sexo mais frágil outras falam vaso mais fraco por que que Pedro não falou assim a sua mulher é o vaso fraco porque ambos são vasos a bíblia fala muito isso que nós somos vasos e que devemos deixar-nos ser moldados pelo oleiro que é Jesus Cristo Pedro está falando assim homens trogloditas covardes violentos arrogantes sabe aquele vaso de porcelana frágil carro de muito valor que você tem guardado ali que você pra transportar ele de um lado pra o outro você seca as mãos você cuida você limpa você zela a sua mulher é representada por esse vaso ela é sensível ela é mais frágil fisicamente vai vir Simone de Beauvoir dizer que isso não é verdade a prova a prova disso fisiologicamente é que já colocaram pra lutar homem com mulher é um fiasco é um pecado a força bruta de um homem contra a de uma mulher sejam os dois recebendo o mesmo treino tendo o mesmo peso teoricamente tendo a mesma musculatura é um fiasco a bíblia não pode mentir ela é o vaso mais frágil sim você é o vaso mais frágil sim mas não significa que ele não possa te ouvir não significa que o homem não tenha que ouvir a esposa não significa que o homem não tenha que cuidar ao contrário ele tem que zelar com mais carinho com mais amor com mais responsabilidade visto que aquele desculpa falar isso mas o produto está escrito frágil chegou o produto da Amazon não sei o que é do mercado livre e papai comprou está escrito frágil de todos os lados como é que você vai carregar? é frágil bota em cima da mesa deve ser vidro deve ser frágil é isso que Pedro está falando para os homens ó quando a Amazon enviesse escrito frágil toda mulher vai vir escrita frágil zela mais carinho mais amor mais atenção mais respeito tá não vou fazer isso não tudo bem o que está escrito no final final desse versículo para que o apóstolo Pedro está dando essa dica para que nada atrapalhe as orações de vocês algumas traduções digam assim para que as suas orações homens brutos violentos egoístas que não entendem nada de mulher e nem de homem tem homem tem homem que não entende nada de mulher e nem de homem tem mulher que não entende nada de mulher e nem de homem mas Pedro está ensinando para que para que as suas orações sejam respondidas porque se você não fizer isso suas orações não serão respondidas então Deus tem um apego muito grande pelas mulheres não é só na igreja não toda mulher maltratada através da arrogância da autoridade não autoridade como autoridade de homem mas aquela que não seria nem autoridade como poder que ele acha que tem sobre aquela mulher Deus pega aquela mulher e fala assim ó vem pra cá eu não vou responder as orações dele observe o quanto vocês são importantes pra Deus porque ele chega a dizer aí ó porque isso porque vocês são cordeiras homem e mulher isso é hoje as mulheres são as mulheres estão sendo muito paparicadas né mas quando Pedro escreveu há dois mil anos atrás o sistema patriarcal o sistema da intolerância masculina o pai falava e a mulher se calava e se ajoelhava se possível Pedro escreveu isso lá lá você acha que Pedro não foi censurado pra escrever isso? homem valorizar a mulher como um vaso frágil hoje é fácil isso na época de Pedro não quando Pedro escreveu a sociedade não era como hoje a sociedade não aceitava que as mulheres tivessem voz na mesma altura e Pedro lá já vinha ensinando como que os homens devem se portar diante de uma mulher observem gente que nós podemos ser muito melhores muito mais excelentes termos vidas namoros casamentos muito mais extraordinários se nós fizermos o passo a passo a maturidade de Abraão Lincoln se eu tiver oito horas pra cortar uma árvore eu vou gastar seis horas amolando me preparando alcançando maturidade para que em duas horas eu venha e corte aquela árvore o objetivo principal dessa manhã evitar que existam notícias novamente como essas que nós acabamos de ler o objetivo principal evitar o que você vai fazer aqui somos poucos aqui na igreja o que você vai fazer você vai ser a exceção no meio desse efeito gangue que impera no meio da juventude é só matar é fumar é beber é prostituir ah, todo mundo faz você não vai falar assim mais você vai falar assim quais são os meus princípios quais são os meus valores a quem eu devo me dobrar cada um fala um valor da sua vida aí agora eu quero que cada um fale quero ouvir a voz um valor por exemplo um valor que eu vou começar aqui honestidade um valor que eu me dobro e preciso jamais negociar esse valor diante das oportunidades que a vida impõe então se eu tenho um valor que é a honestidade eu preciso procurar me relacionar com pessoas de mesmos valores vai lá um valor um valor que você tem porque se nós não sabemos nossos valores não sabemos com quem vamos nos relacionar um valor ninguém tem um valor sem o microfone então um valor é um valor ela não negocia com ninguém deixar de ler a palavra de Deus é inegociável é um valor é um princípio ela não negocia se alguém disser assim para é um doce vai lá fidelidade é um valor para você fidelidade então quando alguém disser assim não não Alícia dá moral para sua mãe não ela está falando isso mas ela é careta sabe de nada só que você é fiel aos seus pais aí você diz assim querida amiga que vai ser só até aqui se você não mudar de ideia eu vou dizer uma coisa para você eu tenho um valor um dos meus valores é fidelidade e um dos meus valores é fidelidade aos meus pais eu não negocio então se você quer continuar sendo minha amiga daqui para frente eu quero que você aprenda isso também que os meus valores eu não negocio fidelidade o que mais? sinceridade não Alícia fala para a Júlia que ela está legal por que? se você falar que ela não está você vai falar Roberto puxa eu não gostei do seu estilo eu não gostei do jeito que você falou não gostei ô Luciano do jeito que você se comportou ali no meio da turma eu não gostei aí vem não Alícia não fala isso não você vai prejudicar o seu convívio se você for sincera aí você diz assim amiga sinceridade é um dos meus valores e eu não negocio se você quer continuar sendo minha amiga meu amigo um dos meus valores é a sinceridade com quem você vai se relacionar com quem for sincero agora sabe por que que nós não estamos sabendo com quem se relacionar? porque nós não sabemos os nossos valores o que eu não negocio o que eu não negocio entrevista de emprego fulano veja bem caso as vendas não estejam tão boas você está numa entrevista de emprego e eu sou psicólogo eu estou atendendo fazendo ali a análise do novo funcionário da empresa caso precise porque as vendas estão fracas e caso o seu gerente peça para você para você inventar uma mentira para aquele fornecedor para que nós consigamos um lucro maior o que que você faria? é se as vendas estiverem ruins é eu 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 faria isso eu faria isso meu gerente que pediu a culpa não é minha o que que você está dizendo? que o seu valor honestidade não é importante para você e o que que aquele psicólogo vai transmitir a diretoria daquela empresa quais são os valores dele dela é sincero assíduo no trabalho tecnicamente capacitado desonesto por que? porque eu fiz a pergunta e ela e ele disse que se for preciso ela faz seu valor é honestidade não negocie quando você for para uma entrevista seja você seja sincera seja honesta seja fiel seja quem você é não se envolva no efeito humanada no efeito gangue vocês tem alguma pergunta para fazer? para todo mundo assim nada não doeu tanto foi bom eu continuaria falando uma hora duas horas três horas para vocês porque eu sei não importa a quantidade de pessoas que está aqui uma pessoa apenas aqui pode impactar milhões de pessoas pode trazer um impacto positivo na sociedade para mais de milhões de pessoas não importa com quantidade se você tem uma amiga se você tem um amigo com quem você pode compartilhar esse aprendizado compartilha não vamos mais ter notícias como essa que nós acabamos de ler se depender de você se depender de você vamos ter notícias como essa dependendo de você então eu estou satisfeito que eu já fiz um bem para a humanidade satisfeito não tem uma multidão de jovens mas em cada jovem que está aqui tem o potencial de haver uma multidão de pessoas ajudadas a igreja conheceu melhor o que é uma adolescência entendeu melhor o que é uma juventude a igreja tem perguntas a fazer eu preciso parar por causa do tempo tá bom mas tem muita coisa ainda que podemos falar que podemos nos programar vocês podem trazer mais gente vocês podem convidar mais pessoas nós nos programamos um horário de manhã à noite isso aqui foi você fala assim ah pastor porque você programou não programei sexta-feira preciso conversar com jovens que seja um que seja dois mas que você saiba transmitir isso para o seu ambiente para o seu ecossistema não deixe-se entrar para a estatística dos 75% que são vencidos pelo ambiente vença o ambiente Alicia você vai vencer vai Alicia vai Júlia vai Roberta vai Luciana vai Larissa vai Rebeca vai Lucas vai Nelton Júnior vai Robinho vai Moisés o que vocês acharam deve ter mais vocês vão falar assim o senhor falou muito mas porque eu fui sentindo vocês eu vi que vocês não queriam falar eu comecei assim eu vou sentir a juventude se eles quiserem falar eu vou deixar que eles falem mas eu senti que é normal isso é normal não querer falar não querer usar o microfone mas eu precisava falar até mais coisas muito mais para incentivar vocês serem não quem eu sou hoje mas muito melhor não quem seus pais são hoje mas muito melhor do que os seus pais são não quem você acha aquele padrãozinho medíocre que você acha que quer chegar mas há um padrão excelente e extraordinário de pessoas que chegaram lá não tenha como referência padrões medíocres mesmo que esse padrão esteja dentro do seu lar respeite honre mas diga assim o meu padrão não vai ser esse o meu padrão é a excelência tá bom você ia falar o que vocês acharam alguém quer fazer alguma consideração foi muito esclarecedor porque assim as vezes eu falo por mim e eu acho que todo mundo já passou por isso que a nossa por mais que a gente esteja em um ambiente que as nossas referências sejam boas a nossa gangue se torna a falta de autoconhecimento porque quando você não sabe quem você é você não sabe qual referência você segue e aí as vezes não é nem por falta de referências ou pelas próprias companhias mas é por não conhecer o próprio valor e definir os valores que você quer seguir porque já aconteceu comigo no caso você entra em lugares que você se vê e fala não é onde eu gostaria de estar não é onde eu gostaria de participar e de acordo com as referências que você tem e com as pessoas que você está você realmente não estaria lá mas é mais por você não saber quem você é então assim essa questão de definir seu valor o que é inegociável é a parte mais difícil e para mim é a mais importante porque assim que você determina o que é inegociável para você você estabelece um padrão para você mesmo você estabelece um limite e você fala daqui eu não passo daqui daqui para baixo eu não desço isso eu não abaixo o meu nível de valor daqui para baixo até aqui eu vou daqui para baixo aqui é a limitação dos seus valores e princípios exatamente eu acho assim importante porque é difícil você não sei se é por causa do momento da juventude mas você descobrir quais são esses valores porque leva tempo leva dores né até você descobrir mas quando você descobre fica muito claro porque que você não entraria naquele relacionamento porque que não deu certo trabalho de casa pega uma folha escreve quais são os meus valores vocês observaram a dificuldade de descobrir quais são os valores por quê? porque eu não tenho estabelecido eu não tenho um contrato comigo mesmo quais são os meus valores o que que eu não negocio o que que é inegociável para mim você vai ver que a sua vida muda quando você estipula valores porque você começa a selecionar a ser seletivo com as pessoas que te circundam ainda mais coisa que nós podemos falar numa próxima oportunidade da escolha escolha da pessoa mais importante da sua vida não está sendo escolhida está sendo deixado se escolher não é assim mas numa próxima oportunidade a gente fala sobre isso e essa é a tarefa de casa eu gostaria que pegasse uma lembrancinha para Larissa Roberta e Moisés de gratidão pela presença de vocês e os jovens de Goiânia também vão ganhar essa lembrancinha tá bom mas depois mas eu queria que entregasse agora da Larissa da Roberta e do Moisés agradeço muito se tiver uma outra oportunidade se fez sentido para vocês perde não é uma maneira de vocês conseguirem amolar esse machado aí para ter um trabalho mais excelente para ter escolhas mais calibradas com aquilo que é realmente excelente extraordinário tá bom vamos nos colocar de pé algum de vocês quer fazer uma oração alguns de vocês alguém Moisés quer fazer uma oração quem quer Roberta Larissa Luciana Rebeca uma oração quer fazer no microfone espera um pouquinho depois daqui depois da oração a gente entrega faz oração por favor Senhor meu Deus muito obrigada por esse dia obrigada por estarmos aqui com saúde com força obrigada por cada palavra que ouvimos meu Deus e que possamos levar isso como ensinamento que possamos refletir que possamos procurar ser cada vez melhores que possamos encontrar os nossos valores e nossos objetivos para que possamos ter uma vida abençoada uma vida uma vida com um propósito e eu entrego em tuas mãos Senhor o restante do dia peço que abençoe a cada um que está aqui presente cada um que não pôde vir cada um que está em casa por algum motivo Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo entrega em tuas mãos nossos dias e nossas vidas amém amém uma salva de palmas para esses jovens parabéns parabéns vocês escolheram estar aqui e vocês no futuro serão resultados das escolhas que vocês estão tendo hoje não culpe ninguém lá no futuro assuma a responsabilidade que você hoje é resultado das suas escolhas do passado amanhã você é resultado das suas escolhas de hoje então abraça aí a amiga o amigo e diz assim amiga ecossistema novo ambiente novo nós vamos formar um novo ecossistema um novo ambiente fazer com que a atmosfera os pedidos de oração vamos fazer a noite juntos tá bom os pedidos de oração vamos fazer a noite para todos aí porque tem pedidos aí de pessoas que estariam assistindo pela internet já estamos orando não vai não vai fazer a falta a noite a gente ora se tiver a internet transmite a noite nós temos ceia venha cear conosco venha tomar a comunhão e assim finalizamos Isaac obrigado se tiver um louvor para finalizar e um abraço a todos um bom almoço que Deus abençoe a vida de cada um tá bom o presentinho deles aí obrigado o teu nome engrandecer me agradecer não pode mais a filha confiado em teu incrível amor o Senhor é o Senhor Sobre toda a terra e céu Grande é o Senhor É o digno seguir do povo A cidade é o nosso Deus Seu santo monte de ti A alegria de toda a terra Grande é o Senhor Em que nós temos a glória Que nos ajuda contra mim A alegria de toda a terra E a alegria de toda a terra 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 Nós temos a glória de todos Com os graus de riqueza e frio do amor Pois sobra mais o rio do céu Sobre toda terra e céu Grande é o Senhor E o dia que te levou A cidade do nosso Deus Seu seu monte A alegria de toda terra 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 Pois sobra de Deus Queremos tudo O que o homem que eu recebi A alegria de toda terra 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 A alegria de toda terra